5 curiosidades sobre o nosso olfato que você não conhecia Os bebês quando nascem, já na primeira semana de vida, eles conseguem reconhecer o cheiro da sua mãe Antes mesmo de enxergar ela E o incrível é que eles já nascem com a estrutura nasal toda prontinha Enquanto os demais sentidos só vão funcionar depois de dias ou até mesmo semanas de vida Segunda curiosidade sobre o nosso olfato Cada pessoa tem um cheiro próprio Dentre mais de 7 bilhões de pessoas que existem na Terra Cada um tem o seu próprio cheiro natural E todos eles são diferentes um dos outros É isso que inclusive determina um relacionamento pra saber se vai dar certo ou não É justamente a questão do cheiro Mesmo que você não perceba Se o seu parceiro não tiver um cheiro que seja agradável a você Lembrando que é um cheiro natural O relacionamento tende a não dar muito certo Esse cheiro natural é exalado através da nossa pele Não importa o perfume que você usa Você tem um cheiro natural Terceira curiosidade O nosso olfato é responsável pelo nosso apetite Ou seja, o nosso olfato fica mais aguçado quando nós estamos começando a ficar com fome Tendo o olfato detectado um cheiro agradável de comida O nosso cérebro manda um sinal para o nosso estômago Para assim produzirmos sucos gástricos Com isso nós temos aquela famosa água na boca Quarta curiosidade sobre o nosso olfato 50% do sabor que sentimos das coisas vem do cheiro Ou seja, as nossas papilas gustativas da língua conseguem identificar quatro sabores básicos Entre eles o amargo, azedo, doce e o salgado Mas quando nós respiramos o fluxo de ar que passa pela nossa garganta Captando moléculas odoríferas do alimento que estão sendo mastigado Com tudo isso, o nosso cérebro soma todas as informações das papilas gustativas Incluindo as do olfato E o incrível resultado é o que nós conhecemos como nosso paladar Quinta curiosidade O nosso olfato estimula nossa memória O aroma está diretamente associado a lembranças nossas do passado Por exemplo, um aroma de uma chuva O cheiro da chuva que você sente em algum determinado local Vai te lembrar alguém ou talvez um lugar Às vezes um cheiro de bolo vai te lembrar uma pessoa que fazia bolo no passado Então o nosso olfato tem muito a ver também com a nossa memória